Fala galera, aqui quem está falando é TIG, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de News da Soccer 5 galera E isso galera, no último vídeo a gente conseguiu duas vitórias aí contra o Havaí, depois foi aqui contra a equipe do Vitória Olha ó, 5 a 6, a gente deu uma goleada ali, atropelamos ali a equipe do Vitória Nesse vídeo aqui, bora pegar aqui a equipe do Icaça, depois vem aqui a equipe do Palmeiras E esses dois jogos aí, a gente está aqui com 42 pontos aqui em primeiro colocado ali E o segundo colocado é aqui a equipe do Santos, galera Fala que fama aí contra a equipe do Icaça E aqui galera, bora ver aqui ó, você foi seu verbo no jogo contra o Vitória Sua finalização de perto foi impressionante Treinador mais 4, equipe mais 5, fãs mais 1, patrocinador mais 3 e fama mais 4 Nossa, ele foi muito bem lá contra a equipe do Vitória E aqui ó, super estrela Os fãs do esporte gritaram o nome de TIG no final de uma partida Em que ele teve um desempenho impressionante A gente jogou muito bem mesmo lá contra a equipe do Vitória Vai ver aqui ó, tem dilema não, tem essa coisa do treinador Nosso treinador aqui quer que a gente visite uma coisa aqui no hospital Galera, bora aqui, bora visitar, vai custar 15 de energia Bora pro jogo, a gente vai jogar pela Copa aí Contra a equipe do Icaça Tomara que a gente consiga, é a terceira rodada já aí ó Vamos que vamos aí contra a equipe do Icaça E esse galera, vamos que vamos aí contra a equipe do Icaça aí pela Copa Pela terceira fase da Copa aí, bota a gente tá aqui Nossa, tem um carrinho aqui no P.C. Vamos que vamos encontrar, a gente tem uma hora que a gente jogue bem aqui E sai daqui com essa vitória aí, porque no último jogo a gente jogou bem Bora ver se a gente consegue jogar bem aqui ó Já pedimos aqui na frente aqui Um contra-ataca que pode sair o primeiro gol Pega ali o goleiro deles ali Faça a defesa, a gente já começou atacando aí Começamos bem aqui no jogo, ó Mais uma roubada aqui de bola Bora tentar fazer esse golzinho tirando do goleiro Na trave E a pênalti Pênalti ali para a equipe do Sport Tá lá na gaveta 1 a 0 ali aos 13 minutos do jogo A gente começa ali na frente 1 a 0 em cima da equipe do Vitória Pô, a gente tá indo muito bem aqui no jogo Vamos que vamos aí pra cima deles Tem mais um lance aqui pra gente Bora tentar fazer esse gol aqui Tentar o cruzamento Tira a zaga ali da equipe do Icaça ali Arraiga a bola Tem mais uma bola aqui pra gente Tá jogando muito bem Tocar aqui na frente pro nosso companheiro Vou pedir novamente na escota Pode ser o gol Pega o goleiro deles ali Faz mais uma ótima defesa ali O goleiro do Icaça Nossa, vamos sair da bola ali É, já no final do primeiro tempo ali Tem um lance aqui pra gente Bora tentar o chute daqui De longe Foi pra fora Tira de meta ali Vai acabar o primeiro tempo 1 a 0 ali pra gente Gol de pênalti ali Que a gente quase que faz o gol Foi na trave Voltou o goleiro e fez falta na gente Vamos ir um tempo ali 1 a 0 A gente começou muito bem Então bora Vamos que vamos A gente tá jogando bem aqui Estamos chutando bem a gol Ele vem só marcando bem ali Mas a gente tá ganhando todos aqui pra ele A gente também Nosso time é superior Nosso filme Apertei o botão Errado aqui ó Tira a zaga ali da equipe do Vitória Tentar a bola Perdeu a bola Eu perdi aqui na frente Aquele Perdeu Tem um lance ali para a equipe do Icaça No contra-ataque Rouba a bola Nosso Nosso zagueiro ali Bora tentar mais esse contra-ataque Perdeu a bola Nossa Perdeu a bola ali Se ele ia ganhar ali A gente ia conseguir Se arrancar esse contra-ataque Mas o Icaça Ele vem impressionando Aos poucos Mas vem impressionando Vamos pedir aqui de lado Mas não vai dar tempo Ele vai levar Para o fundo Cruzamento Olha o chute E vai para fora ali Quase ali Que a gente faz 2x0 Em cima da equipe do Icaça Tem mais um lance aqui pra gente Bora tentar fazer um mozinho Porque ele tá com 0x0 A gente só fez Dá o pênalti ali Para o nosso companheiro fazer Mas a gente não tá conseguindo chutar Bem Nossa Aqui faz mais um Ótima defesa Ali o goleiro do Icaça Já reta final Já aí Do segundo tempo Reta final de jogo Aí contra a equipe Bora tentar esse último lance E a gente não consegue alcançar a bola ali Esse aí Vai acabar o jogo Como dizemos É uma vitória Em cima da equipe Do Icaça Só um 0x0 É um a zero Mas o que importa Porque a gente ganhou dentro de casa Próximo jogo aí A gente Bora jogar Para tentar A classificação Então bora pular aqui É vai ter jogo de volta aí Vai ser na casa deles lá o jogo Bora ver aqui Nossa nota 6.9 É a gente na última rodada A gente foi 10 Ele foi 10 aí 10.0 E nessa aqui A gente foi mal Fomos mal aí nessa partida Bora pegar agora a equipe do Já até me esqueci quem é aqui Vai ser aqui a equipe do Palm Nosso Palm Ele ia ser chato hein Bora tentar jogar contra eles bem Uma exibição Uma exibição decente contra o Icaça Mas você sabe Que pode fazer melhor É Isso eu sei Então bora para o jogo A gente foi mal ali em treinador Fomos mal em equipe Fomos mal também ali em fãs E o patrocinador do jeito não foi Nossa Foi muito mal em tudo Tem aqui novamente Aqui sobre o treinador Ele novamente quer que a gente visite crianças Então bora visitar Já vai ter o jogo E a gente está ali com 80% de energia Bora para o jogo Não dá para a gente fazer um treino Então bora para o jogo aí Contra a equipe do Do Palm Vai ser um jogo difícil contra eles Deixa eu encher aqui A gente vai tentar E 5% ali Esse aí vai começar o primeiro tempo Aí contra a equipe do Palm A gente foi muito bem lá contra a equipe É só faltou nosso gol Mas a gente não conseguiu fazer o gol Então bora tentar aqui contra o Palm Vamos aqui Vamos encontrar ele A gente jogando aqui fora de casa Assim é um jogo difícil O Palm é o time que às vezes joga bem Mas às vezes joga mal Tomara que jogue mal Aqui contra a gente Eu tenho um ataque ali Pode ser o primeiro gol Nossa Começamos mal 1 a 0 Olha para a equipe do Palm Nossa 6 minutos de jogo Já começou levando o gol Bora tentar empatar esse jogo aí O Palm começou em cima ali Tem mais um lance Mais uma roubada de bola ali Tira a saca do esporte ali Vamos que vamos Time Já vem o Palm é novamente Tira da nossa saca Tira de meta Nosso Palmeiras veio para cima Vem para ganhar o jogo O Palmeiras ali pressionando Todo o tempo ali Mais um lance ali Chuta nas mãos do nosso Nosso goleirão Vou pedir a bola aqui É nosso Não passa Ela não passa no meu campo Aqui nosso time Não está conseguindo passar Do meu campo O nosso 2 a 0 2 a 0 ali para a equipe do Palmeiras Essa gente não consegue jogar a bola Não estamos conseguindo passar aqui do meu campo Olha Conseguimos agora Agora vai Agora vai Eu acho que agora vai Pode pedir aqui na frente Nossa Saiu Mas Deus Atora o chute E vai para fora Quase que a gente consegue diminuir ali Com o nosso companheiro ali A gente não vem jogando bem nesse jogo aqui Nossa Perdi mais uma bola ali Eu perdi aqui na frente Ele tentou lançar Muito passo aperto ali Nosso companheiro ali Vai para fora Tiro de meta ali novamente Para a equipe do Palmeiras 2 a 0 ali no primeiro tempo Nem começou o jogo A gente já foi começando Levando o gol Bora tentar Ganhar essa bola aqui Não deu muito certo É Foi acabar o primeiro tempo ali 2 a 0 ali para a equipe do Palmeiras Olha o Sport ali Tira essa bola daí Tira a zaga do Sport Olha a pressão do Palmeiras Quase que faz ali mais um Faz o terceiro É A gente não está jogando bem agora Contra a equipe do Palmeiras aí Bora para o segundo tempo ali 4 chutes contra 1 ali Da equipe da gente Bora tentar ganhar esse jogo Porque Tentar pegarmos um empate aqui Nossa Enfim falta ali Bora tentar pegarmos um empate aqui Contra a equipe do Palmeiras Mas o Palmeiras Impressionando ali Olha o cruzamento Tira a zaga do Sport Ele já vem mais para cima Aí Impedimento ali Da equipe deles Olha o lançamento aqui Mas não está muito na bola Vou pedir aqui Nossa Ele tocou nas nossas costas ali A gente não conseguiu pegar a bola Tem uma falta aqui Para a gente cobrar Ele cobrou errado Mas a gente não consegue ali Desarme Consegui mais novamente Bora tentar fazer o gol Pelo menos um gol de honra Pelo menos um golzinho aqui E a gente nem fez o gol ainda Bora tentar pelo menos Fazer um golzinho O Palmeiras vem marcando O chard E a falta ali Na entrada da área ali Tomara aquele chute Pro gol Nossa Muito mal Pensei que vai chutar bem ali Chutou mal para fora ali A gente não vem jogando Se encaixando bem no jogo E o Palmeiras ali Está levando a melhor Olha o lançamento aqui na frente Para a gente A gente não consegue alcançar E o Palmeiras fica ali Com o zagueiro do Palmeiras Olha o Palmeiras ali Novamente no ataque Olha o lançamento ali Na zaga Tira a zaga do Sport O Palmeiras pressionando ali Olha o chute Fica ali nas mãos Bora tentar Pede aqui na frente o lançamento Olha o que sai de meio de medo Não deu Não deu Não dá tempo de a gente Empatar o jogo Nenhum de honra Eu acho Não gozinhar Não deu A gente perde para a equipe do Palmeiras De dois Só sei lá Ali para eles Aí foi muito mal Passa e menos seis Aquele cidade Mais dois Quatro chute contra dois Ali da equipe da gente Não jogou bem nesse jogo E nem contra a equipe do Do Icaça É nem contra a equipe do Icaça Bora ver que nossa nota 6.1 Vai caindo aqui nossa nota A gente está aqui Na liderança Lida ainda com Dois pontinhos Só aí na frente A equipe do Santos O São Paulo está ali Com 38 O Palmeiras está ali Com 37 Também está aí Chegando aí perto Da gente Bora tentar ganhar O próximo jogo Vai ser aqui Contra a equipe do Santos É contra o vice-líder Se a gente perder A gente perde a liderança E o jogo de volta Aqui contra a equipe do Icaça Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo desde a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social Galera E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau